Já parou pra pensar na importância do profissional de vendas na geração de receita pra uma empresa? Você já entrou numa loja e deixou de comprar porque foi mal atendido? Já saiu de um restaurante e classificou negativamente porque não gostou do processo de atendimento, não foi bem tratado? Pois é, as técnicas de vendas são fundamentais pra que você possa ter excelência no que você faz e colher bons resultados. Se esse assunto te interessa, dá uma olhada nesse curso de técnicas de venda que a gente preparou aqui pra você na Voito. Eu sou o Thiago Coutinho, fundador da Voito, diretor comercial da empresa. Por muitos anos tive a necessidade de estabelecer relações comerciais, relações de negociação e conduzir processos de venda. Esse treinamento de técnicas de venda e excelência no atendimento, ele visa desenvolver tanto pessoas que querem se preparar pra venda no mercado em geral, no mercado de varejo, atendendo o cliente final, dentro de uma loja, dentro de um restaurante. Há pessoas também que querem se preparar pra dominar algumas técnicas de comercialização de vendas de uma maneira mais abrangente. Esse treinamento é dividido em quatro módulos. O primeiro deles trata do atendimento profissional. Você vai aprender a importância do bom atendimento, as habilidades que um bom atendente tem que ter. O segundo, a preparação pro atendimento e a venda. Sabe a etapa do planejamento e preparação? É fundamental pra ter sucesso lá na frente e a gente ter um planejamento bom. A terceira etapa, boas práticas durante o atendimento. Durante o atendimento, já na hora H, quais são os passos que você tem que tomar, os cuidados que você tenha que ter pra exercer o atendimento perfeito. E o quarto e último módulo trata de técnicas de venda, do início ao fim, pra obter o máximo de resultado enquanto vendedor. Ser vendedor é uma carreira super provissora, porque é uma carreira que está literalmente relacionada com a geração de renda de uma empresa. Então a equipe de vendas é estratégica, é fundamental. Então é uma carreira que existe há muitos anos, que é uma forte tendência de continuidade, e muito estimulada, porque a maior parte das empresas adota o que a gente chama de meritocracia. Remuneração em cima dos resultados. Ou seja, ao fazer esse treinamento, você vai estar mais preparado pra gerar mais resultados pra sua empresa e esses resultados, naturalmente, vão ser repercutidos na sua grana no final do mês, através de remuneração variável. Uma outra coisa muito bacana, que é importante destacar, é sobre a nossa metodologia. Aqui na Goethe, a gente faz vídeos curtos e diretos ao ponto, sem enrolação. Existe a possibilidade da gente interagir por meio de áudio e vídeo com os instrutores. Então a gente pode trocar conhecimento, sem perder o olho no olho, e essa é a nossa metodologia que faz um grande diferencial. Um outro ponto também é o download das aulas. Você pode utilizar nosso aplicativo pra fazer download e assistir offline quando e onde for mais conveniente pra você. Então, se você quer seguir essa carreira de vendedor, se você quer se posicionar nesse mercado que promete bons ganhos em cima de bons resultados, te convido a conhecer um pouco mais desse curso que certamente vai ajudar a potencializar os seus resultados e os seus ganhos financeiros. Te vejo sempre e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri